Ciência no elevador com Dona Claudine Alô? Alô? Quem liga essa hora? Quem incomoda? Dona Claudine, é Elisa falando Meu Deus! Aonde você tá? Quem morreu? Quer que eu pegue? Como é que faz? O que aconteceu? Calma, não aconteceu nada, é de madrugada Mas o assunto é bom, Dona Claudine Eu não resisti Ah, não vou pegar você na balada, não Não vou, não Pega o aplicativo aí Dona Claudine, você ainda não tem ideia de onde eu tô Ah, eu imagino, você foi no cassino Isso é a hora de sair do cassino? Foi pro bingo, que eu te falei? Eu saio de madrugada também, domingo Ah, o quê? Não tô no cassino, Dona Claudine Eu tô no terraço do prédio, olhando diretamente Para o passado Deus do céu, mas tá usando o tóxico Elisa, deixa eu falar São duas e meia da manhã Eu tava sonhando Como é que você me acorda pra falar que tá no pico Vendo o passado Quer tá vendo foto do Aria aí em cima? Não, tô vendo foto de outras estrelas, Dona Claudine Dona Claudine, eu me empolguei Saiu uma notícia no início dessa semana Que o James Webb tinha publicado as primeiras fotos dele Ai, eu vi, ele publicou as fotos dele Gente, que homem lindo esse James Webb Ele tava fazendo aquele filme, não tá? Não, Dona Claudine James Webb é o nome de um telescópio Que a NASA tem Tá lá no espaço sideral Mostrando todas as estrelas Coisas nunca dantes vistas E aí Eu fiquei muito empolgada, Dona Claudine Muito empolgada E aí eu vim aqui pro terraço do prédio Tô olhando pra esse céu Todo estrelado de madrugada Mas a gente não enxerga nada Elisa, pelo amor de Deus Você tem miopia, astigmatismo Como é que você vai ver alguma coisa ali? Pelo amor de Deus Então, eu não vou Mas o James Webb vai O James Webb é esse super telescópio gigantesco Que publicou essa semana as primeiras fotos oficiais Pera aí Tem algum extraterrestre aí pelado? Olha, tem gente que tá vendo A Raim de Isabel Ai, você, suas piadas de bêbado Não, olha só Preste atenção O James Webb é um telescópio Que a NASA construiu, né? Projetou E botou pra funcionar Tem aquela tecnologia do infravermelho Ele tem um espelho principal Que tem seis metros e meio de diâmetro Dona Claudine Maior do que a sala da nossa casa Com certeza O atual telescópio maior de todos Que é o Hubble, né? O antecessor do James Webb O Hubble tem 2,4 metros de diâmetro Então, o James Webb é muito maior E pra observar as coisas do espaço Quanto maior o espelho do telescópio Melhor, mais longe Consegue ver Porque o espelho capta a luz Vinda de muito mais longe Esse... Pera aí Pera aí Fala, fala Eu tô muito empolgada Dona Claudine Eu tô muito empolgada Esse telescópio É aquele que eu tenho aqui O Under Vision? Que a gente olha no buraquinho E vê o vizinho pelado? Tipo isso, dona Claudine Mas não é pra ver o vizinho pelado É pra ver Os aglomerados de galáxias O nascimento das estrelas As mortes de estrelas Os buracos negros Tudo, tudo, tudo Que tem lá no espaço E que a gente não podia ver Porque a nossa visão Mesmo que fosse além do alcance Não chegava lá A gente não vê nem placa de pare Aí eu não vejo nem seta Aproveitando O James Wellington James Webb Pois é Ele é ao vivo assim? Ele já põe o olho lá na luneta E já vê? Então Tem várias modalidades O que a NASA fez Foi apontar o telescópio Pra uma região Que não tinha sido observada ainda Conseguiu fazer Uma grande fotografia Incrível Assim Muito distante Que na verdade Não é uma fotografia Mas é a reunião De milhares de fotografias E que já dá pra ver Uma tremenda diferença Da quantidade de coisas De matéria De astros Que tem nessa região aí Do espaço Então, por exemplo Não sei se é bom Ficar fuxicando, hein? Pois é O ser humano Tá fuxicando Pois é Vai dar de cara aí Pro negócio Mas me fala uma coisa Não dá pra apontar Pra algum planeta Ver se tem alguém lá Um supermercado Super dá Com certeza dá Tem uma astrônoma Brasileira Que mora fora do Brasil Ela se chama Stephanie Werner E ela diz o seguinte Que vai dar pra ver As primeiras galáxias Do universo Vai dar pra ver O nascimento de estrelas De sistemas planetários Inteiros Vai dar pra olhar Pra atmosfera Dos outros mundos Eles chamam De exoplanetas Outros corpos Do sistema solar E de outros sistemas Solares Por isso é que tá Todo mundo tão animado Segundo ela Né? Esse telescópio aí O Jameson Ele é caro? Custa caro isso aí? Claro que custa caro Dona Claudine Custa milhares de milhões De dólares Não é pro nosso bico Ah! Não tem pra eu comprar Na Shopee, né? Não tem Não tem Mas a gente pode observar Pela internet Tá todo mundo divulgando Essas fotos Essa astrofísica Stephanie Werner Ela é da Universidade de Nottingham Ela é brasileira Mas ela estuda lá E ela pesquisa lá Ela mostrou Um videozinho Que faz uma comparação Entre essa mesma região Vista pelo Hubble E pelo James Webb A diferença De quantidade de coisa Que dá pra ver Nas imagens É impressionante O Hubble É como se ele Tivesse miopia E o James Webb É como se ele tivesse Colocado óculos Ela mostrou Por exemplo Uma foto Que eu mandei pra senhora Aí já pelo WhatsApp Depois quando a senhora Abrir a senhora Vai ver Que é o 15 de Stephanie É um grupo de galáxias Do NGC 3132 Que é uma nebulosa planetária Ela mostrou Uma foto Do nebulosa Carina Que também é uma nebulosa Onde está acontecendo A formação De várias estrelas Novinhas Mostrou Uma série De outros exoplanetas Tudo isso Que ela foi retirando Do site oficial Do James Webb Se você bater aí No Google James Webb Já vai sair direto lá Ai eu vou fazer isso Dá pra ver as imagens Então É maravilhoso Dona Claudine E sabe o que é mais louco Eu vou dizer um negócio Que vai fazer a senhora Perder o sono As imagens Que o James Webb Mostra São imagens De coisas Que não existem mais Ele está mostrando O passado O passado Dona Claudine Olha que maluquice É assim A luz Que sai desses Corpos celestes Que o James Webb Conseguiu fotografar Demora mais ou menos Assim Coisa por baixo Uns 13 bilhões De anos Para chegar aqui Na Terra Ah então Quando chega aqui Já foi faz tempo Já foi faz tempo Gente que coisa linda Isso Eu não conheço Eu não conheço Nem o Nordeste Elisa Como é que eu não vou Querer ver essas imagens Então tem que abrir agora Lembra Bahia Eu fui ainda As imagens são Incríveis Dona Claudine Uma coisa assim Lembra quando a gente Colocava Star Fix No teto do quarto Nossa Nossa Aquelas estrelas Você sabe que eu bati O dedo do pé Aqui na quina Olha eu vi Eu vi o nascimento De uma estrela cósmica Aqui É isso aí Vou aqui falar É tão lindo Que parece de mentira Então tem um pedaço Que chama O Anel do Sul Tem o Quinteto de Stefan Tem a Nebulosa Karina Tem os exoplanetas Todos aqui Tem vários Tem uma região Que eles chamam de SMACS Que não é beijo Não é S-M-A-C-S-07-23 Que foi a primeira imagem publicada Tudo isso vai sendo Desvendado E os cientistas Já começam a prever O que dá para fazer Com todas essas informações Primeiro De tudo Dá para se perguntar E ir buscar A resposta Para aquela pergunta Mais importante Da humanidade De onde viemos Ai De onde a gente veio Eu não sei Eu vim do mercado Agora há pouco Achei tudo caro Isso me basta Está caro As coisas Vão no mercado Só os picas Da galáxia Para conseguir Comprar as coisas Viu A senhora não quer subir aqui não Para olhar as estrelas comigo Enquanto tem luz Olha a hora Você acha que eu vou subir De camisola aí Para ver estrela Duas e meia da manhã Tá bom Demorou pouco Mas me convenceu Para subir Está esperando a senhora Traz um cobertor Que está frio aqui em cima Beijo Dona Claudinha Eu vou levar Eu vou levar o negócio Para esquentar Tchau Ciência no elevador É apresentado por Carol Góes E Elisa Marconi E realizado por Ciência na Rua Tchau Tchau